Vamos lá para mais um dia de Expo Peças. Olha que túnel. Bacana, né? Estou aqui no stand da Ficari Fusíveis e Peças Elétricas. Ah, essa Cida. Quem não conhece essa Cida? Olha. Grande Cida. Olha o Jairão. Estamos juntos. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa feira para todos. Ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Daqui a pouquinho. Vamos falar nada. Como eu queria dar uma palestra no Vituxo, mas é bem na hora da vir. Eu vou pegar pelas coisas. Vem cá. Mas enfim. Portanto, a gente está junto. Sempre. Está no espírito e no coração. Sempre com certeza. No espírito do coração. Com certeza. Nível alto. Mandou o nível alto. Meu candidato mandou o nível alto. O que que é nível alto? Qualquer valorização. Depende do sistema. O sistema que vai estar mexendo. Tem que saber que valor que é lá. Acabou esse negócio, gente. Então nós temos uma variação muito grande. Olha só. Estou agora aqui na Zen. Vamos ver os lançamentos aqui. A Karine vai falar com a gente aqui. Oi, pessoal. E vem cá também. Foge não. Oi. Tudo bem? Belezinha? Sim. Conta para a gente o lançamento que vocês estão... Está lançando aqui, né? Aqui. Aqui na ExpoFest. Aqui na ExpoFest. Esse é o nosso rolamento de roda. A gente está com a cobertura de 70% da trota. A nossa graxa premium. Desempenho e durabilidade. Estruturas reforçadas. Então assim, mais um produto top de linha da Zen. Então, pessoal. Por favor. Peçam nos seus distribuidores. Rolamento de rodas Zen. Ah, galerinha. Olha só que bacana. Você mais Zen. O que será que é isso, hein? Kar, conta para a gente o que é esse... Então, pessoal. O Você mais Zen é o nosso programa de pontos, né? Para os nossos reparadores e aplicadores. Como que funciona? A gente tem aqui no nosso site também. Temos um folheto. Temos o nosso QR Code. Sim. Que você pode escanear o QR Code, se cadastrar no site, né? Na plataforma. E toda vez que você comprar um produto Zen, ele tem um QR Code. Você escaneia aquele QR Code, vai acumulando pontos, vai concorrendo a brindes. Tem sorteio de brindes maiores no final do ano. Então, são só vantagens para os nossos aplicadores e reparadores. É só vocês entrarem no nosso site, acharem o banner, se cadastrarem e começarem a pontuar. Você mais Zen. Zen. É isso aí. Bora na Usa Teste. Aqui estou no stand na Usa Teste. Bacana o stand, hein? Ó. Vamos ver quem está aqui. Ô, Paulão. E aí, Paulão? Cara, estava sentindo falta de alguém e o Horágio lembrou da gente mais uma vez. Sempre. Vocês são... Cara, que legal. Toda vez que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que lembrar da Usa Teste. Legal. Ficamos muito felizes com isso. Enquanto é importante o feedback do professor Horágio, o mestre Horágio aqui, né? Mestre lá. Sempre prestigiando a Usa Teste. Cara, o que comentário? Muito agradecido, com certeza. A gente está aprendendo em todo momento, né? Todo dia. Com certeza. E eu tive o prazer de fazer o curso com esse brother aqui. É. Não só reparador, estou aprendendo com vocês. E, cara, vale a pena. Gostei muito do curso dele. O cara, é ele, é assim. No curso, fora do curso, nos vídeos, ajuda muito. Dessa altura, um metro e meio. Um metro e meio. Não muda muito, né? Bonito, simpático. Gente fina. Tamo junto. Pessoal, equipamento? Diagnóstico? Usa Teste. Usa Teste, cara. Com certeza. Usa Teste. Tamo junto. Galerinha, estou aqui na MTE. E estou aqui com o Betinho, essa figuraça. Vamos lá. Betinho, conta pra gente o que tem de legal aí. Tem várias novidades aqui, mas eu quero falar com vocês aqui. A válvula do motor Volkswagen EA211, tá? Esse cavalete aqui, que é equipado com duas válvulas. Uma válvula termostática de 95 graus, que direciona o líquido de arrefecimento com o bloco do motor. Uma outra válvula de 80 graus, que direciona o líquido de arrefecimento com o cabeçote. Mas a novidade mesmo é isso aqui, ó. Se você pegar o Virtus, T-Cross, o Nivus, você tem essa conexão aqui, ó. Que muita gente acha que é só uma conexão. Não é só um Y aí de conexão. Não é só um Y. Tem algo mais aí. Eu tenho uma terceira válvula termostática, que direciona o líquido de arrefecimento com 70 graus pro trocador de calor. Então não é uma conexão, Horágio. É uma válvula termostática. Que top. Então é isso aí, pessoal. MTE sempre acompanhando a tecnologia automativa aí. Tamo junto, meu irmão. Agora aqui na TC, galerinha. Oi, as meninas da TC, ó. Tamo chegando aqui. Vamos adentrar aqui o espaço da TC. Esse pote, essa figuraça aqui, rapaz. Deixa eu passar pra esse lado aqui, ó. Tudo bem? Como é que você vai? Beleza. Tamo junto. Vem pro nosso stand, vem. É isso aí. Chegamos. Olha aqui. Quem tá aqui? Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Tudo joinha por aí? Tá tudo bem. Feira maravilhosa aqui na região centro-oeste. A Expo Peças é uma feira muito técnica, muito querida por todas as fábricas. Tem a TC com mais de 4 mil itens. Itens de linha leve, pesado, agrícola, chicote de módulo de caminhão. Então tem muita coisa pra vocês. Vem conhecer. Aliás, o que é esse aí que você tá segurando? Esse aqui, ele é um chicote de 89 vias, do módulo de caminhão, Volvo. É um conjunto, né? Esse coletor de 89 vias, um de 36 e outro de 16 vias. E muito procurado, muito vendido aqui na região. Vem conhecer nossos produtos. A gente tem muita coisa pra oferecer pra vocês. Como é que faz pra conhecer o site da TC 64? A gente tem uma novidade também que a gente, além do site da TC, www.tcscot.com.br, a gente tem uma nova página que chama TC Pertinho de Mim, onde você consegue consultar pelo seu CEP e o produto da TC que você precisa, o distribuidor mais próximo, que tem o item da sua necessidade em estoque que vai conseguir te atender com mais agilidade. É um aplicativo? Ele é um site. É um site mesmo ali. Isso. Legal, hein? TC 64. Sucesso sempre. Tamo junto. Agora na Plana Tech, pessoal. Eu tô aqui, ó, no stand da Plana. Galerinha. Olha o Claudião aqui. Claudião, beleza? Como é, galera? Irmão. Mostra pra nós aí o que tem novidade aí. O que é essa lindeza aqui? Opa, vamos mostrar. Esse aqui é o teste de sensor de ar. Todo sistema de ar, na pressão de bomba, milissegundos, o equipamento vai ler. Acompanha o tablet. Esse outro lançamento aqui é um scanner de moto, sistema Android pelo celular e a estrela d'alva nossa aqui. Esse bonitão aí? É isso daqui, ó. Compressão relativa de motor. Mostra pra gente como é que funciona esse bichão aqui então. Maravilha. É só desligar o fuzil da bomba de combustível. Desligou o fuzil da bomba de combustível. Liga só na bateria do carro. Liga na bateria e dá partida. Aguarde 5 segundos e dá partida. Vamos ver? Eu vou ver o simulador aqui. Nós estamos aqui no 4 cilindros. Tem 3, 4 e 6. Quando aparecer, analisando, você desliga a chave. Pronto. Pegamos aqui, ó. 36% do cilindrinho. Já era. Já pegamos isso. Top, hein? Que equipamento top, galera. Onde que compra? Aqui em qualquer loja do Brasil. Nós temos os distribuidores do Brasil inteiro. Tamo junto. Valeu, Claudio. Lá na Tec. E agora, Ana Gauss aqui com essa fera. Ô, louco, bicho. Fala, pessoal. Prazer em estar com vocês aí. Horágio, nosso mestre. Firmal, treinadores pilotados. Nessa ele, tá. Tá até sem voz. De tanto da palestra. Tanto falar aí, ó. Tamo junto sempre, Horágio. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Evolução é Gauss. Evolução é Gauss. Valeu. Valeu. Último dia, galerinha. Aqui na Feira. Expo Peças. Estou com essas belezinhas aqui. Opa. Sabadão vai até que hora hoje? Das 13 às 20 horas. Vem participar com nós. Bate um papo com a Círia daqui, ó. Vem participar com nós. Essa é a Moé Manja, viu? Essa é a Moé Manja. Representante aqui na região, né? Isso. E o nosso feiteio, vamos... Não esqueçam. Vem. Olha aí, ó. Carrinho, ajuda a tocar. Tem bonezinho? Tem bonezinho, né, Ricardo? Tem bonezinho, né, Ricardo? Tem bonezinho, né, Ricardo? Epa. É o Jairão. É o Jairinho, né? Bola aí aqui amanhã, vai ter sorteio. Cheio de gente aqui. É isso aí, meus amigos. Vamos lá. Olha que bonito. Ricardo Fusíveis. Não é só fusível, pessoal. Tem muitos componentes. Olha essas cordoalinhas. Olha que bonitinho. Olha esses cabinhos. Coisa linda, né? Tem caixa de fusível. Tem cabo positivo. Tem cordoalha pra máquinas. Pra veículos pesados, leves. Tem de todo jeito. De todos os tipos. Olha só. Galera, almoço especial com os palestrantes hoje. Olha só quem tá aqui. A Cegarevia é copia. A Cegarevia é copia. E a Cegarevia é copia. Comia até... Olha aí, ó. Nós somos jovens, então a gente faz assim, né? Porque a edição é... Aí tem que pegar na mão. Não, não é assim. Vai, né? Faz assim, ó. Faz assim, ó. O coração da igreja. Horagem. Almece. Almece, o tio. Basta aí. Basta aí. Tchá, tchá. Esse é meu. Esse é meu ninguém tasca. Ha, ha, ha. Esse é o cara... A cara. Ha, ha, ha. A cara. Ha, ha, ha. Essas peras aí. Direção sobre vadas. Esse aqui é o ônibus pilotado, hein? Ha, ha, ha. Falou que vai encher com força com esse cara. É nóis. É nóis.